Batidas de Hamilton, domínio da Red Bull e a Ferrari com a sua dupla de pilotos, Sainz é melhor que Leclerc? Vamos responder aos membros agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar então respondendo perguntas aqui por blocos, vamos começar com o bloco Hamilton barra da Mercedes. Temos a pergunta do Edson Torres falando, Buenas seu Matheus, o que será que tem entre Hamilton e os novatos? Porque ele erra tanto com eles ou eles erram com ele? E aí nós temos mais perguntas sobre o Hamilton. O Vitor fala que o tempo inocentou Max Verstappen nas disputas com Hamilton em 21 ou enxerga como situações normais e sem imputar culpa a qualquer um dos dois, fazendo uma alusão pelo que eu entendi ao toque do Hamilton com o Piastre. O Luiz Henrique pergunta do desempenho da Mercedes, da McLaren, da Aston Martin e também da estratégia do Hamilton se funcionou ou não. Então vamos responder esse primeiro bloco de perguntas. É natural que o piloto quando não está num carro dominante se envolva em mais acidentes ou incidentes como você queira chamar. Então Hamilton quando estava correndo sozinho não se envolvia tanto nesse tipo de coisa. Verstappen agora que está correndo sozinho também não vai se envolver tanto com esse tipo de coisa. Vettel quando corria sozinho também não. E assim você vai indo, você pode puxar o Schumacher, enfim. Pessoal não se envolve tanto com isso. É normal porque você não está numa disputa direta com outros carros. É claro que existe o amadurecimento dos pilotos, tem pilotos que amadurecem e diminuem a quantidade de erros como é o caso do Hamilton, o caso do Verstappen e tem pilotos que continuam errando muito mesmo tendo obtido muito sucesso e já com muitos anos de carreira como foi o caso do Vettel. Eu não acho que tenha necessariamente um problema do Hamilton com os novatos, mas a necessidade do resultado faz com que ele arrisque mais. E aí esse negócio de inocentar o Hamilton com o Verstappen, eu acho na verdade que os dois faziam o que tinha que ser feito por uma disputa de título. Eu não culpo nenhum dos dois. Pelo contrário, vocês sabem que eu tenho uma política de disputa em roda com roda, desde que não seja algo proposital. Tipo, você quer bater no cara propositalmente. Tirando isso, disputa roda com roda, os carros são gigantescos, não dá mais para ficar lado a lado como ficava antigamente. Você vê que em Monza, na chicane, os caras praticamente não conseguiam passar lado a lado. Sendo que há anos, se você voltar no tempo 20 anos, 15 anos, talvez até menos que isso, um pouco menos, eles conseguiam passar lado a lado. Mas esses carros gigantes de 2017 para cá são muito difíceis. Eu não vejo como sendo necessariamente, nossa, um erro do Hamilton. Mas ele precisa arriscar mais. E essa necessidade de arriscar mais faz com que tenha uma chance maior de bater, de ter um toque. E claro, teve gente comentando, poxa, eu acho que o Hamilton na verdade errou e tal. E ok, cada um vai ter uma opinião sobre isso. Na minha opinião, é normal dos pilotos que estão brigando mais diretamente contra outros. Quanto à estratégia do Hamilton, pra mim ela foi indiferente. A Mercedes estava num limbo de performance. Ela não era tão rápida quanto Ferrari e quanto Red Bull, mas também não era ameaçada pelas outras equipes, como por exemplo a Williams do Albon, ou as McLaren, ou a Aston Martin do Alonso. Então a Mercedes ia ficar naquela posição mesmo que ela ficou. Se você olhar a classificação final da corrida, foram duas Red Bulls, duas Ferraris e depois duas Mercedes. Então se o Hamilton tivesse largado de médio, de macio, não faria muita diferença no resultado final, acredito eu, porque o ritmo da Mercedes era esse aí mesmo. Ele só teve talvez um pouco mais de emoção pra poder conseguir chegar onde chegou, mas nada demais. Não vejo como sendo uma estratégia que teve grande impacto na corrida dele. Agora, se tratando de desempenho, como citei Mercedes, McLaren e Aston, elas tinham blocos de desempenho. Então todas as equipes, como Mercedes, McLaren e Aston, elas já não esperavam grande coisa da Itália, de Monza, e realmente não tiveram um resultado chamativo. Foi um resultado bem de minimizar danos mesmo, então não acho que foram decepções necessariamente, porque já não se esperava grande coisa. Pegando ainda esse detalhe de Mercedes e tudo mais, o Saturnino faz a pergunta, você acha que o Toto já está aborrecido com o sucesso do Verstappen? Vinha de elogios semanas atrás e ontem menosprezou o recorde do Verstappen, falando que era recorde de Wikipedia e que ninguém liga pra isso. Pois é, Saturnino, como você fez essa pergunta antes de eu lançar o vídeo mais cedo, né? Você obviamente não viu então o vídeo que postei hoje lá pra meio-dia mais ou menos. O tópico central do vídeo de hoje mais cedo é justamente esse. Lá eu falo, em linhas gerais, que isso é mais midiático, é claro que incomoda a Mercedes ver outra equipe ganhando, principalmente a Red Bull, que é uma rival, mas não necessariamente esse menosprezar, esse deboche é algo que ele mesmo acredita. Dá uma olhada lá porque a sua pergunta foi respondida já no vídeo anterior, beleza? Aí eu não vou pegar muito tempo desse vídeo pra repetir o que eu já falei lá. Mas dá uma olhada que você vai ter sua resposta lá tranquilamente. Agora o bloco de respostas é sobre performance geral, escalonamento, domínio. O Marcelo pergunta, visto que você fala exaustivamente sobre os benefícios do escalonamento do túnel de vento, ainda que o Verstappen permanente se liga própria no início da temporada 23, ele estava chegando 30, 40 segundos do segundo e terceiro, mesmo com o safety car. Já em Zandovorei agora em Monza, ou seja, ele está pegando já essas provas da segunda parte, vimos que o abismo diminuiu e ele chegou a poucos segundos do segundo e terceiro colocados e agora não teve safety car. Seria resultado do escalonamento? Desculpa a pergunta tão grande. Não, perfeito, a pergunta está certinha. Tem a pergunta do Matheus também falando aqui, podemos ver que a Ferrari apostou tudo no GP de Monza, colocando o motor novo, o carro estava no limite, configurado para corrida e o Pérez com seu motor desgastado e configuração para reta, humilhou a Ferrari em performance. Com essa análise podemos ver que se nenhuma equipe trabalhar, a Red Bull dominará até o fim de 2025? Houve uma queda na diferença entre Red Bull e as demais, principalmente entre Pérez e os demais. Verstappen realmente está numa liga própria, mas teve uma pequena queda sim. Se você vê que o Pérez no início do ano era segundo colocado, tranquilo, às vezes brigando para primeiro e agora já não briga mais tão assim para ser primeiro e sofre para ficar em segundo, você já consegue ver que houve uma queda nessa diferença e o Verstappen também já não abre tanto assim. É claro, vai ter GP ali que ele vai abrir uma porrada de todo mundo. Como você mesmo citou, Marcelo, eu falo exaustivamente do escalonamento e o mais provável é que no início de 2024 a diferença seja menor ainda. Não vou dizer que o Verstappen não vai estar vencendo as corridas, mas eu acredito que a diferença vai estar menor, principalmente se Mercedes e Ferrari finalmente acertarem a mão, Aston Martin, a Aston vai melhorar esse pacote que eles têm agora, a Mercedes vai fazer um novo, a Ferrari um novo, então fica essa incógnita. O problema não é que a Red Bull está somente rápida demais, o problema é que as principais rivais estão batendo cabeça, elas não têm um trabalho estável para melhorar e isso dá uma sensação de que a Red Bull está tão à frente que é impossível alcançar, mas na verdade também tem a incompetência dos rivais aí nesse caso. Então sim, o escalonamento faz essa diferença porque você vê que a McLaren reduziu o gap para a Red Bull, que a Aston Martin reduziu o gap para a Red Bull falando de uma temporada para outra, o escalonamento faz uma diferença muito grande sim nessa questão. O Petrov fala, dentro do contexto atual da Fórmula 1 no qual as disputas estão desestimuladas e desincentivadas e com uma dependência tão clara do DRS para ultrapassar, já que sem ele resulta em punição, qual a solução plausível para fazer a F1 voltar a ter disputas raízes? Essa cultura punitiva da F1 inclusive já faz parte da fanbase da categoria. Sim, é outra coisa que eu abordo muito aqui no canal, falo demais sobre essa cultura da punição e como foi implementado na mente do público que tudo tem que ser punido, mas para voltar a ser raiz você precisa de carros menores, mais leves, que não freiam a 50 metros da curva, já expliquei também que não é simplesmente uma questão de segurança, você pode fazer isso sem alterar a segurança e que não tenham tanta dependência aerodinâmica. Se você tiver esse combo, que não é tão difícil assim de alcançar, você consegue ter uma F1 voltando a disputar raiz, roda com roda. Só que na F1 atual em que os carros são caminhões, se você bota de lado, você já está forçando o outro para fora da pista, toca roda com roda, etc. Aí vai ficar nesse negócio de punir mesmo, porque não existe espaço para dois carros, não tem como mais. os carros estão gigantescos, não conseguem dividir uma curva praticamente e vão ficar punindo principalmente porque tem DRS também, então você passar no DRS é o local de ultrapassagem, na curva você está fazendo errado, você está colocando em risco seu adversário de acordo com a FIA. É isso, a solução é dar uns passos para trás, você precisa simplificar os carros, simplificar a tecnologia, a aerodinâmica para voltar a ter uma corrida de verdade e não simplesmente um monte de DRS. Bom, agora nós temos uma sequência de perguntas sobre Ferrari, sobre Sainz, etc. Ainda o Petrov fala que foi perceptível a postura agressiva e comprometida do Sainz em vencer a corrida, dando bastante trabalho para o Verstappen e não medindo esforço para defender do Leclerc. Tendo em vista, pode-se considerar uma mensagem direta do Sainz a Ferrari de que ele merece uma renovação e mais apoio dentro da equipe e também de uma rixa com o Leclerc, mesmo que o Monegaspo tenha colocado panos quentes? Vamos falar sobre isso já já porque eu já vou pegar as outras perguntas sobre a Ferrari aqui. O Mr. Bill acha que se na briga da Ferrari fosse ao contrário, Leclerc defendendo, a Ferrari diria sem riscos? Ou iria só pedir para o Carlos ficar na boa? No fim não teve problemas, para nós foi ótimo de ver, mas não consigo imaginar como a Ferrari que tem equipe em primeiro lugar não foi mais enérgica em impedir essa batalha. Teve uma volta ali que Leclerc e Sainz deram uma movimentada frenética perto da breaking zone. Por um pelinho os dois não se porrarem, alguma coisinha. Me lembrou muito o Ricardo e Verstappen em Baku 2018, 17, 18. É, eu não vou lembrar o ano, acho que foi 18. O Max Silva falando, o Sainz provou que é mais completo, defesa, gerenciamento de corrida, risco, etc. Então essas são as perguntas sobre Ferrari e Carlos Sainz. Então vamos lá, vamos por partes aqui. A Ferrari ter deixado seus pilotos brigarem realmente surpreendeu. O Frederico Vasser disse que está mais à vontade com isso, eu até citei no vídeo de hoje mais cedo. Eu não sei se fosse o Leclerc à frente, se eles iam ser mais enérgicos, se iam deixar brigar. Existe esse comentário que nós vemos na imprensa muitas vezes falando que o Leclerc é o primeiro piloto, que o Sainz é mais escanteado. Pelo que eu vejo dos bastidores da Ferrari, parece que o Sainz tem uma ótima relação com o Vasser. Mas é muito difícil falar se a Ferrari interviria ou não nessa briga se fosse o Leclerc na frente. Agora, uma coisa é certa, falando de Carlos Sainz. Eu disse num outro vídeo, se eu não me engano o vídeo que fiz só sobre o Leclerc, que o Sainz é um piloto mais constante. O que eu quero dizer com constante? Ele não vai fazer corridas geniais como às vezes o Leclerc pode fazer. Só que o Sainz ele se mantém sempre na mesma média. Enquanto o Leclerc faz uma corrida genial e outras três apagadas. que inclusive foi o caso de Monza. O Leclerc foi apagado nessa corrida. Ele teve a disputa com o Sainz, mas a corrida do Leclerc no geral foi apagadíssima. E o Sainz se defendeu a corrida inteira muito bem e muito por conta dessa defesa, o pneu dele desgastou mais e permitiu o ataque do Leclerc. E mesmo assim o Leclerc não conseguiu a ultrapassagem. Então você tem um Sainz que está mostrando para a Ferrari que sim, é um piloto que pode brigar de uma forma mais de igual para igual para o Leclerc, mesmo que ele não tenha a mesma habilidade do Leclerc. Pode ser um recado sim para a equipe. Pode ser um recado para Audi do tipo, olha, se vocês querem ganhar alguma coisa, eu sou o cara mesmo, já que tem também esse rumor. Na verdade, nem é rumor, né? Eu já trouxe o vídeo aqui confirmando que houve mesmo contato. Há o contato, melhor dizendo, entre Audi e Sainz. Então, juntando todas as peças, eu acredito que sim. A Ferrari tem essa questão de dois pilotos que estão mais equilibrados do que Russell e Hamilton ou Pérez e Verstappen. Um tem aquele momento da genialidade, mas depois apaga. E o outro é um pouquinho mais constante, por mais que não seja um cara que vai entregar um resultado absurdo. Então o Sainz é um piloto mais confiável, enquanto o Leclerc vive muito de 880. Isso com certeza pesa na hora de você renovar com o piloto, por exemplo. Agora, que o Sainz é necessariamente melhor que o Leclerc em habilidade pura, não. O conjunto da obra do Sainz talvez seja mais chamativo hoje do que o do Leclerc. Mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês sobre todos esses assuntos. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e entrar na Instant Game para comprar os seus jogos, gift cards e você ainda ajuda o canal entrando pelo link. Um grande abraço, valeu e falou! Booo!